E você tem que lembrar, você tem que viver, claro, ela tava disposta a tentar também. E eu falei, vamos encarar esse medo aí. Então, pensa só, se na primeira vez que eu vim pra cá, eu não tivesse ido além e tentado passar, né, os meus medos, ultrapassar, ô gente, eu não estaria curtindo nada. Meninas e meninos, estamos começando o nosso dia em um parque que eu amo muito, gente, que é o Animal Kingdom. Aqui é lindo, tudo, tudo, sabe, a estrutura dele é gostosa, os brinquedos aqui são incríveis. Nossa, eu amo esse parque, eu amo, tanto que da última vez que a gente veio, a gente começou por esse parque, esse foi o primeiro. A gente ama, as meninas amam. Ai, tudo aqui é incrível, ó. Ai, neném, que tudo, essas mochilas, que tudo, essa mochila. Ah, não é, não é? É do tigre ali? É, é do ursinho do tigre. Aqui, ó, estamos andando e a gente vai começar agora pelo brinquedo que eu acho mais incrível de todos, que é do Avatar. Todas as vezes que eu vou, eu choro. Olha que legal. O quê? Ai, que lindo, ó. Ai, esse parque é muito lindo. Acho que é o que a gente mais gosta mesmo. É, então eu falei que acho que é o que a gente mais gosta mesmo. Não, porque tem uma árvore linda, tem um Avatar. Acho que a vibe aqui é gostosa, sabe? Eu, se for falar o parque que eu gosto, eu gosto muito do Magic Kingdom, que tem o castelo, que tem a queima de fogos. Lá você se sente na Disney, né? Tipo, putz, é isso. Mas lá eu falo pro Fê que ao mesmo tempo que é o parque que eu mais gosto, que é um parque mágico, é o parque mais cansativo de todos. Gente, sério, parece que aquele parque tem um sol pra cada pessoa. Lá eu acho que é muita criança e ele é menor, né? Então é muita criança. É uma loucura. Você se preocupa com todas as crianças além das suas. E mesmo que você não tenha filho, você se preocupa com as crianças dos outros. Então, ao mesmo tempo que é um parque mágico, é um parque cansativo, sabe? Porque é isso, não sei explicar, é mais a sensação. Agora esse, gente, esse parque, ele é aberto. Ah, é que eu gosto de natureza, né? Eu sou do interior. Eu gosto do interior, gata. Então aqui, olha, muito bom. É outra vibe, outra figada. É. Estamos entrando agora em um brinquedo que eu não lembro de já ter ido, gente. Que ele é um barquinho do Avatar, ó. Bem-vindos, todos. Passem os tickets, vejam o que é o Green Line. Oi, pessoal, gostei. Meu, meu, tá dando isso. Você não viu a luz, você pediu o tempo de volta? Viva! Viva! Tá no brinquedo, o primeiro brinquedo. A Laninha tá... Pode ir. Olha, que lindo! Tá acontecendo! Ae, uau! Vamos para o safari agora, só que bem na hora do safari, gente. Nossa, leu, não sei lá, dormiu. Não, caiu, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Viu, cara? Caiu, uau! É? Oh, eles estão wearing some zebra party pants. Don't let them fool you, they're gonna be related to the giraffe. Instead, that's because they both have a prehensile tongue. Also, on your left is the bongo. Looks like it's taking a nap. And those horns pointed backwards on the top of their heads. Vem, filho, ele tá ali embaixo, ó. Tá mergulhando no pão, sobe, sobe! Ah, filha, seria muito legal se ele subisse, filha! Ah, filha, seria muito legal se ele subisse, filha! Olha, vocês tão enxergando. Olha, vocês tão enxergando. Ah, vocês tão enxergando. Ah, vocês tão enxergando. Sobe! Que fofinho, né amor? Onde? Ah, tem vários, ó. Que fofinho! Ah, é só um. Sossegado! Não, não, não. Não, não. Eu achei que a girafa corremos, Thiago, porque parece que corremos em câmera lenta. Lembro, o correu chegou bem pertinho, né? Ah, ela tá indo me esperar lá, tá por lá! Tem outra desse lado, né? Ah, parece que estamos vendo a Predator's Den. Vamos ver se há algo atrás. Nossa, elas tão soltas! Nossa, ela tá tão soltas! Nossa, é só a vida, graças a Deus, né? Não, sim, mas eu digo, ela pode vir até o carrinho lá. Olha, ele está deitadinho, filha. Está com choro. Parece o Kelvin. Agora eles estão dormindo, não são maternais, então eles vão ser mais ativos na noite. Vamos no carro. Já aprendeu. Chegamos no carro. Ai, eu vou de primeira classe? Fede com o tio Thales. Oi, bebê. Ai, a água está lá atrás. Olha quem vai aqui do seu ladinho. Você deixa o banco quentinho para mim? Nossa, vida do céu, mais quente que tá. Ai, não, eu gosto de ficar torrando. Meu Deus do céu. Agora, amigos, é a primeira vez que a gente faz isso, né amor? Desde que a gente veio fazer isso, né? Essa é a primeira vez em que a gente vai fazer dois parques em um dia. Agora são três da tarde e a gente foi assistir os fogos no Magic Kingdom. Agora são três da tarde e nós estamos indo no Epcot. A gente foi nessa montanha russa que eu não conseguia entrar com a câmera. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de vir, não deixem de ir nessa montanha russa aqui, ó. Que é a do Everest. Ela é a melhor. Olha. Ela volta. Agora não tem. A volta de rem. Ela é surreal essa montanha. Essa montanha não tem, amor. Olha, eu não podia entrar com a câmera. Não, ela é surreal. E aí, depois ela vai de frente numa loucura. Olha isso. Agora estamos indo para o Epcot. Epcot e a sua famosa bola. O Fer tá pegando um padrãozinho. A mãe querendo ir no carrinho, eu te entendo, mamis. Agora nós vamos no brinquedo da Ana, gente, da Frozen. Olha, estamos só que é uma fila. É surreal, parece que vira noite. É surreal. Uma experiência. Ela é a neném, mãe. Ela é a neném, mãe. Ela não tem, pai. Hã? Ela é a neném. Ela é a neném. Ela é a neném. Tá bem. Estamos indo no barquinho da Frozen, gente. Livrinho. Ai, que legal. Deixa o papai sentar aqui. Ele morre, ó. Vamos lá, tchau. Eita, ele tá molhado. Tá molhado? Tá molhado, né? Tá molhado! Eita! Estou fazendo a sorje. Eita! Pôr, gente, a lua! Estão. Pôr, gente, a lua! Vamos lá, vamos lá! Eu vou lá! ohhh que fofo, gostaram? tá bom! ela ama! entramos agora no brinquedo do Nemo Meu Deus! O que tem ali filha no brinquedo do Nemo? Não gosta! Hã? Não gosta! Não gosta! Ai mamãe! Vem! Vem! Tchau! Tchau! Oi! Tchau! Tchau! Corremos! Mãe! Ok! 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 Hã? Yer gong! Jellyfish! And the next one, jellyfish! Alright, mister! Who are you gonna eat your old little roose? He'd better wear more salt burr, mate! To fish our friends of food! Delicious fruit! He, 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 he! All under it! Yeah! Fomos agora nesse brinquedo E a Alicia Gente, vocês viram a velocidade que o carro passa? Ele vai a milhão Ele anda a milhão, ele faz curvas a milhão Assim, é surreal E a Alicia quis ir Do nada, ela voar e deu o tamanho dela certinho O que eu queria falar pra vocês? Juro, se tivesse mais uma curva A minha filha tinha saído desmaiada Ai meu Deus, ela toda corajosa Sentadinha, o carro começou a correr muito, muito, muito Eu tava tipo, e eu segurando aqui, né? Ela já tinha o cinto, mas óbvio que eu como mãe Quando o carro parou, eu olhei Ela branca, o bracinho dela mole Eu falei, se tivesse mais uma curva Essa menina tinha desmaiado Aí eu, filha, e aí? O que você achou? Ela assim, você sentiu algo? Aí ela, aham Aí eu falei, você sentiu medo? Ela assim, daí eu falei, um sentimento E eu, você sentiu alegria? Ela, aham Falei, você achou demais? Você ficou eufórica? Eu falei, tem mais sentimentos aí, hein? Aí eu comecei a descrever várias sensações que ela tava tendo, né? E ela ficou, deu, viu, filha, que legal Quando a gente supera o medo, a gente consegue sentir muitas outras coisas Vale a pena a gente arriscar, vale a pena a gente tentar coisas diferentes Já passou e agora você tem história pra contar Falei, você pode compartilhar com seus amiguinhos Você pode compartilhar com a família o que você viveu, né? Você tava em segurança, foi uma escolha sua Você tava com a mamãe e com o papai Porque, dessa vez, a gente sentiu uma resistência maior dela nos brinquedos, sabe? Então, das outras vezes que a gente veio Ela foi na montanha russa Dessa vez, ela já não tava querendo ir E a gente respeitou também, né? Criança Então a gente falava, vamos? Não? Não, então tá bom Então a maioria das coisas, ela não quis ir E aí, nesse agora à noite, ela pulou do carrinho e falou Vou, vou, a gente deixou dar o tamanho dela, né? Seguro, claro Então, mas eu achei muito legal Porque, com certeza, a gente tem mais um parque Mais dois parques Três parques E a gente vai poder trabalhar mais isso ainda nela Porque eu acho que o sentimento do medo Ele é muito ruim quando ele não é trabalhado Porque, assim, é muito importante a gente sentir o medo Porque... Obrigada, Ana Porque o medo, ele faz com que a gente tenha cuidado, né? Pra executar as coisas Então, é importante você ter o medo Porque você não sai fazendo loucuras Até mesmo pra criança Ela tendo medo, ela não vai ficar subindo, se jogando Não vai fazer loucuras Né? Se é que vocês não entendem Mas, se você não trabalha o medo Eu acho também que fica muito reprimido ali A criança, ela fica muito assim E eu não acho legal Eu acho que, uh, vamos abrir, vamos expandir, vamos tentar Então, assim, tá com medo? A gente respeita Mas o que a gente pode fazer pra ir melhorando isso? O que a gente pode fazer pra ir soltando isso? Então, eu tô compartilhando aqui uma experiência com vocês Dentro de um parque Mas como que eu trabalho isso no dia a dia com as meninas? Quando eu levo elas em parquinho Parquinho de rua, gente Parquinho de rua Quando eu vou ensinar elas um esporte diferente Quando a gente vai andar de bicicleta Então, se eu percebo que as minhas filhas Elas têm uma tendência maior A sentir medo De testar coisas novas Ao invés de eu Ah, elas estão com medo Deixa Não Trabalho em cima desse medo Então, vamos ver isso aí Tudo bem Eu também sinto medo Eu sempre falo isso pra ela Eu também já tive sua idade Filha A mamãe também sempre teve muito medo A mamãe também tem medo hoje em dia E aí eu explico pra ela Sabe aquele momento Que você me viu fazendo isso, isso, isso Eu estava com medo Mas a mamãe fez, não fez? Você viu a mamãe dirigindo pra buscar vocês na escola? Sabia que era algo que a mamãe não tinha coragem de fazer? E agora a mamãe faz? E você viu que legal a mamãe poder fazer isso? Porque eu posso viver momentos com vocês Então, gente É algo que você vai falando dia a dia Mas eu acho importantíssimo você trabalhar isso E eu tô falando de uma forma extremamente superficial Porque assim, se o seu filho é uma criança Que sente medo E você acha importante, né? Uma sugestão Se pra você isso também é importante Tanto quanto é pra mim Leia, pesquise Se aprofunde Pra poder ajudá-lo Porque a gente precisa criar adultos fortes E às vezes a gente acha assim Ah, deixa, só medo Ah, deixa Ou a gente acaba também, como se fala Colocando, né? Esse rótulo no nosso filho Meu filho é medroso Meu filho não vai em nada Meu filho não curte nada Não, não coloque esse rótulo E não ache que tá tudo bem Porque a gente precisa criar adultos fortes Adultos corajosos Que se joguem na vida Que testem coisas diferentes Porque se a gente fica passando a vida com medo A gente deixa de curtir muita coisa legal Tem muita coisa incrível Esperando pela gente nesse mundo afora Então se a gente tem a responsabilidade O dedo da gata Se a gente tem a responsabilidade E a gente entende até que ponto O nosso medo Ele é seguro de ser superado A gente precisa se jogar Senão a gente realmente vai deixar De ver coisas lindas nessa vida Então a primeira vez que eu vim pra Disney Tô falando por experiência própria Eu fiquei muito em choque, gente Eu vim adulta, né? Eu vim com 23, 24 anos Eu mal ia em brinquedos na minha cidade Esses parquinhos que tem na cidade Eu sou do interior, né? Então assim Não ia em parques grandes E aí Quando eu vim Pra mim foi um super baque Eu falei assim, tipo Ei, isso é a Disney? Gente, eu não tenho coragem de ir nada E eu ia chorando Os meus amigos e o Fer não deixavam eu não ir Eles falavam Você chegou até aqui Você tá na Disney Você precisa ir em tudo E eu ia chorando Eu juro, eu não tô zoando, gente Porque aqui os brinquedos são muito ousados Viu esse brinquedo Que a Alicia pode ir, gente? A cada brinquedo Montanha-russa é do tamanho da Alicia Da tipo Vira mil vezes Aí você fica tipo Ô gente Isso aqui não é de criança, não? Eu lembro que Eu fui chorando, gente Eu entrava na filha E eu ficava olhando as crianças E eu pensava Se as crianças estão indo, gente Por que que eu tô com tanto medo? Mas é porque era um limite meu, né? Eu tinha esse medo Eu nunca tinha vivido aquilo Aquilo era muito novo pra mim Mas eu ia Eu ia E no último dia No último Eu já tava tipo Ah, legal E aí hoje Toda vez que vem alguém Com a gente na viagem Já veio minha prima Já veio meu tio Já veio Agora tá Piquei mais Ah, já veio tanta gente Com a gente Com a gente pra Disney Todas as vezes Eu sempre faço E nos brinquedos, gente Sempre faço Vai com medo Nossa, eu lembro que a minha prima veio A Ana Paula Juro, gente Não tô zoando Ela desmaiava Eu saia do brinquedo Eu falava Paula, o que você achou? Ela falou Tai, eu desmaiai E aí no brinquedo Eu falava Respira fundo Três vezes Vamos voltar E aí o Fer falava Que dó Não faz isso com a sua prima Eu falei Dó Eu falei Dó Eu tenho de quem não tá aqui Dando a Disney Gato Bora lá de novo Você vai chegar na sua cidade A galera vai perguntar Como foi o brinquedo E você tem que lembrar Você tem que viver Claro Ela tava disposta a tentar também E eu falei Vamos encarar esse medo aí Então Pensa só Se na primeira vez Que eu vim pra cá Eu não tivesse Ido além E tentado passar Né Os meus medos Ultrapassar Ô gente Eu Não teria curtido nada E agora As outras vezes Quanto mais eu voltasse Mais medo eu teria Porque eu ia tá tipo Reafirmando Eu sou uma pessoa medrosa Eu sou uma menina Que não vai em nada Eu sou uma pessoa Que não tem coragem De fazer Então é isso Do nada Sete minutos Falando Sobre medo Mas é porque A gente como pais A gente tem que muito Prestar atenção Talvez em Acho que Em coisas assim Que os nossos filhos Acabam replicando Da gente Né Eu sempre fui uma menina Muito medrosa Mas eu sempre Me joguei Mesmo com medo Assim Acho importante Então eu já tento Trabalhar nelas Desde pequenininha Desde muito pequenininha Converso Explico Converso muito 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 com elas Pra vocês terem uma noção Essas últimas noites Eu tô tremendo Eu tô tremendo de frio Essas últimas noites Eu tô conversando Com elas Eu tô contando A história do Walt Disney E aí A Lili sempre pergunta Tipo Mas mamãe Ele não tinha medo Né Do que as pessoas Iam achar O medo O medo de não dar certo E aí eu falo Sim filha Mas em tudo na vida Já pensou Se tudo que a gente Ficasse com medo Do que as pessoas Vão falar O medo de não dar certo A gente não sairia de casa A gente não sairia do lugar Aí eu falo pra ela Pela história da mamãe Eu sempre conto pra ela A mamãe começou Gravando vídeos E aí eu Então eu acho muito importante A gente ter conversas Com nossos filhos também Profundas Sabe Explicar desde sempre Não achar Mas ele é muito pequenininha Não vai entender Não Você vai falar dentro Da realidade Do que é seu filho Pra idade dele Né Eu falo dentro Do que é possível Ali pra elas Mas Eu já converso muito Sobre isso Sobre ter coragem De ir atrás Dos seus sonhos Ter coragem De realizar O que você deseja Se você não tá passando Por cima de ninguém Se você tá seguindo Algo que você acredita Não tem por que não Dar certo Enfim Gente Eu vou parar de falar Porque eu tô muito com frio Eu tô congelada E eu acho que tá tremendo A câmera pra vocês